Oi pessoal, esse aqui é o Vlog Gundam de janeiro de 2019. Eu vou focar esse Vlog Gundam desse mês 100% em fazer a retrospectiva 2018, que tá um pouquinho atrasado, o ideal teria sido eu ter feito ela no finalzinho de dezembro, mas eu acabei viajando no final do ano, acabou não dando tempo, então vamos lá pra falar sobre todos os kits que eu montei. Como eu falei na retrospectiva de 2017, que foi a primeira que eu fiz, 2017 foi quando o canal começou, eu comecei em abril, maio, e agora 2018 foi o primeiro ano inteiro do canal. Quando eu fiz a outra retrospectiva eu falei que normalmente os canais gringos fazem a retrospectiva e normalmente fazem tipo um top 10, os melhores kits do ano, e nisso daí eles acabam mostrando todos os kits que saíram naquele ano. A maioria dos canais gringos tem algum patrocínio, recebem das lojas os kits, então eles conseguem montar praticamente todo o kit. Não é o nosso caso aqui, infelizmente, né? Então, desses kits que eu montei, né, aqui você consegue ver em Gampla mesmo, foram 15 e teve mais esses dois aqui, que é o kit do Haropla, que não é bem um Gampla, e esses dois do Star Wars, que é um kit só, que é o R2-D2 e o BB-8 do Star Wars. Então são 15 Gamplas e mais esses dois kits separados. Desses daí, apenas três são do ano de 2018 mesmo, né? Foram lançados em 2018, que é o Real Grade do Sazab, o P-Bendai, né, o High Grade do Goof Flight Type, e o Real Grade do Tall Geese. O resto são de anos diversos, como vocês devem saber. A maioria, eu já fiz reviews, né, então esse ano eu comecei a fazer reviews de alguns kits, não de todos. Então muitos já têm ali a minha opinião, eu já falando deles, mas alguns não têm, e eu queria dar uma geral aí. Então você pode ver que tá separado mais ou menos entre Master Grades e Real Grades, e teve dois High Grades, né, como todos sabem aqui, a minha série favorita é Master Grade, mas esse ano ainda assim eu montei vários outros, né, teve o nosso primeiro Reborn, o nosso primeiro RE100 aqui. Então vamos lá, eu vou falar brevemente de cada um desses kits, né, e vou falar sobre os meus favoritos do ano. O ano começou, pra quem lembra, eu tinha terminado 2017 montando o Sinanjo, né, eu tava montando ele ainda, então no começo de 2018 eu fiz o vídeo do Sinanjo, eu mostrei o processo de eu customizando um pouquinho ele, colocando os adesivos, passando verniz, né, que foi um dos primeiros kits, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros que eu apliquei o verniz, foi quando eu descobri o verniz da Acrilex, que era bem melhor do que o que eu usava antes, e começou então com o Sinanjo, que é um Master Grade fantástico. O pessoal sempre pergunta, então eu vou falar de novo pra ficar registrado aqui, existem duas versões do Master Grade do Sinanjo, o Verka e esse daqui, que é o da versão Animation Version, né, que é a versão da animação. Os dois são virtualmente idênticos, a diferença principal é que o Verka saiu primeiro, ele tem mais marcações, não vem com water slides, vem com decalcs, porém, o inner frame dele era feito num plástico mais mole, e tem um pino aqui no tronco dele que quebra facilmente. Durante a montagem aconteceu muito, você vê muita gente que quebrou durante a montagem. Então a Bandai lançou essa versão da animação, que vem com menos marcações, os únicos water slides são essas partes douradas, que eu acabei não usando, eu usei adesivo normal, porém o inner frame, eles mudaram o plástico que é feito o inner frame, então ele é mais resistente e não quebra tão facilmente como era o caso do Verka. Então se você for comprar hoje, apesar do Verka, na minha opinião, ter uma caixa mais bonita e as marcações a mais são mais legais, eu recomendaria comprar a versão da animação, porque a versão da animação também vem com uma arma a mais, se eu não me engano, acho que é esse rifle ou a bazuca, que no Verka não tem, você tem que comprar separado. Então você tem uma versão mais completa e mais resistente na animação do Senandio. E se você quiser as marcações, você pode comprar separadamente depois, inclusive em water slides do Verka. Comentando aqui, não necessariamente continuando na ordem cronológica, eu vou mostrar aqui mais ou menos na ordem que estão aqui. Então o Haropla, eu sei que muita gente não se ligou muito, não se interessou muito, porque ele é bem simplesinho, até feito para criança, mas eu achei o kit bem interessante, tem até o inner frame, o que eu acho legal. Eu fiz umas customizações, eu usei um sombreamento com giz pastel, foi um dos primeiros que eu usei giz pastel, é um kit que eu acho bem baratinho e que eu acho que vale a pena. Se você quiser customizar, pintar, fazer kit bashing, eu acho que ele é bem propício para isso, por ser baratinho. Sobre esse kit do Star Wars, eu pretendia ter feito um vídeo mais detalhado, mas acabou não acontecendo. A Bandai tem toda uma série de kits de montar, muito similares a Gampla, são similares a high grades de Gampla do Star Wars. Como minha esposa gosta muito do Star Wars e gosta muito dos droids, eu comprei esse kit para ela, que vem o R2-G2 e o BB-8. Ela gostou bastante, eles têm até water slides ou adesivos, você pode escolher qual dos dois você quer usar. Ela gostou bastante, eu acho que para quem é fã, é um kit legal e para quem quer variar um pouco e não montar só a Gampla, eu recomendaria esses kits do Star Wars. Eu tenho mais um para montar, que é a X-Wing do Paul, então é a X-Wing já do Force Awakens, aquela preta e laranja, que ainda eu pretendo montar e quem sabe mostrar melhor para vocês. Prosseguindo aqui, nós temos esse aqui, que foi um kit dos que eu mais mostrei, porque eu mostrei todo o processo de montagem dele, todo o processo, fiz review, então não tem muito mais o que falar, que é o Master Grade do Jim Sniper 2. Esse Master Grade, ele é muito recomendado para principiantes e também para qualquer um que gosta, porque ele é um dos melhores Master Grades, ele é bem simples, ele é relativamente barato, mas ele é muito completo, com articulações excelentes. Então, não tem contraindicação. Esse Jim Sniper 2 e todos os outros que usam esse inner frame, o próprio Jim, versão 2.0, usa esse inner frame, o Gundam 2.0, a RG-78, usa também, é praticamente o mesmo inner frame, tem o Sniper Custom, tem outros kits que usam, e eu acho fantástico. Teve esse Real Grade aqui, que é bem recente, o Gold Frame, a Matsumina, que eu gostei bastante também, ele tem um bom contraste de partes em preto, em gloss, com um pouco mais foscas, né? Eu acabei usando verniz nele, eu usei um verniz brilhante nele, eu achei que ficou legal. Infelizmente, as partes em dourado dele não são em dourado de verdade, então, se você quiser dourado mesmo, você tem que pintar, ou pelo menos usar uma Gundam Marker para dar aquele dourado. Então, ele tem esse plástico moldado que não é exatamente dourado. O Reborn, né, do GP04, o Gerbera, eu mostrei ele também em bastante detalhes, porque foi quando eu comecei a fazer mais customizações, que eu comecei a querer fazer mais detalhes, usei em tinta, usei Gundam Markers em cores variadas, fiz um sombreamento com grafite, que até hoje eu gosto bastante de olhar, usei o Water Slides no lugar dos adesivos, foi a minha primeira e única experiência até agora com o Reborn, e eu gostei bastante, é um kit bem diferente, é um design de Gundam, né, apesar de ele ser um Gundam tradicional, ele é bem único, e é um kit muito bom, apesar de não ter tantos detalhes, quanto seria um Master Grade. A Ball, né, Ball Verka, é o Verka mais barato, é o Master Grade mais barato que a gente pode ter hoje, eu sei que muita gente também nem coloca ali ela numa lista de desejos, né, ter a Ball aqui, parece um negócio tão simples, mas vou falar pra vocês que me impressionou muito, ela tem um inner frame muito completo, tem muitos detalhes, tem bastante coisa pra um kit que poderia ser muito simples, mas a Bandai e o Katoki, nesse redesign, acabaram indo bem além, foi um dos primeiros Verka, e eu recomendo muito a Ball Verka, porque é bem baratinho, e dá experiência de montar o Master Grade, pra quem nunca montou um. Ali atrás é o Musha Gundam Mark II, como vocês sabem, o Gundam Mark II, né, do Zera Gundam, é o meu favorito, de todos os Mobile Suits, então, essa versão dele em meio samurai, com esses detalhes em dourado, eu achei fantástico, foi um dos que eu mais trabalhei também em customização, eu pintei vários detalhes, usei um verniz semi-brilhante, pintei partes em várias cores, eu achei que ficou bem legal, eu gosto muito dele, e eu acho que ele faz um ótimo par com o Shin Musha Gundam que eu tenho aqui. O Real Grade do Sazab, é de 2018, pra quem acompanhou em alguns outros canais, vai ver que muitos colocaram o Real Grade do Sazab como um dos melhores, se não o melhor Gampla de 2018, na minha opinião, de todos os que eu montei, de todos de qualquer época, é o melhor Gampla que eu já montei até hoje. Ele é fantástico, ele vai muito além do que você tem na série Real Grade, ele é praticamente um Master Grade, de 1 para 144, e por ser um Mobile Suit muito grande, mesmo em 1 para 144, ele é do tamanho de muitos Master Grades, ou até maior, ele é perfeito, ele é um Gampla perfeito, pra ser perfeito, perfeito, ele só precisaria vir com o Water Slides, mas eu comprei por 5, 10 dólares, você compra o Water Slides pra ele, e você tem esse kit perfeito, em matéria de articulação, de detalhes, o inner frame dele, é superior à da maioria dos Master Grades, muito acima de qualquer outro Real Grade, que eu tenha montado, é fantástico o Real Grade do Sazab, e merece ser o número 1, não só de 2018, mas de qualquer um. Eu ainda não montei o Master Grade do Sazab Vorka, que eu tenho, mas não montei, e muitos tem como melhor Gampla, e fico até curioso em comparar com ele, porque por enquanto o Real Grade do Sazab é imbatível. Esse é o High Grade do Full Armor Gundam 7ª versão, 7th, né, é um kit que eu achei bem diferente, fiquei surpreso por saber que tinha um High Grade dele, comprei, resolvi montar, ele não é tão recente, ele é até baratinho, e é um kit que me surpreendeu positivamente, por um High Grade, eu acho ele muito detalhado, muito bonito, e também uma variação bem legal, e ele tem uma boa similaridade entre ele e com o Gerbera, porque são meio que avanços, né, da linha do Gundam original aí, do Universal Center, eu gosto bastante dele. Lá atrás você tá vendo o Master Grade do Saku 1, é o Master Grade, o kit acho que mais antigo que eu já montei, ele é de 1999, mas ele é praticamente baseado no Saku 2, que saiu junto com os primeiros Master Grades em 1995, se eu não me engano, então ele é muito antigo, pra quem acompanhou os vídeos, eu falei bastante do processo, eu pintei com um pincel o inner frame dele, usando tinta metálica da Tamiya, foi minha primeira experiência com tinta da Tamiya, gostei bastante dele, apesar de ser um kit antigo, tem articulações limitadas, é bem legal, é um Master Grade apesar de tudo, apesar de ser antigo, você tem a sensação de estar montando o Master Grade, e eu gostei muito dele, você vê bem o quanto a Bandai foi evoluindo ali, você já vê muitas das coisas que ela hoje aperfeiçoou, já existiam naquele Master Grade, e eu gosto bastante dele, gostei bastante, e ele é bem baratinho, você compra ele pelo preço de um Real Grade, ou até menos, você compra ele. Aqui você tem o Crossbone, o Gundam Crossbone Verka, outro Verka que eu montei, eu gosto bastante da série Verka, apesar de ele ser um Verka, ele é relativamente simples, meio antigo, falha em alguns pontos, nas articulações, ele não é tão estável, tão sólido, mas em matéria de visual, eu acho o Crossbone fantástico, eu nem sou muito fã da temática de pirata, mas eu acho que para esse Mobile Suit, a temática de pirata ficou perfeita, essa caveira, os detalhes, eu gosto muito dele, eu usei o Water Slides para dar uma melhorada nele, que eu comprei a parte, apliquei o verniz nele, eu acho que ficou muito bonito, eu gosto bastante do Crossbone Verka. Aqui você tem o Exia, o pessoal sempre fala, muita gente aqui do canal, eu sei que é fã do Gundam Double O, então o pessoal sempre falava para montar o Exia, o próprio Gundam Double O, então eu montei o Real Grade do Exia, e é um Real Grade fantástico, para a escala dele, o nível de detalhe que a Bandai colocou, num kit tão pequeno, eu acho realmente impressionante, ele é muito bonito, muito legal de montar, muito legal de você posar, não é perfeito, tem umas partes meio que se soltam, mas isso é muito comum em praticamente todo o Gampla, tirando High Grades, que costumam ser mais sólidos, porque são mais simples, ele tem muito, eles sempre vão ter partes que se soltam, probleminhas aqui, mas com paciência você consegue fazer praticamente o que você quiser, e o Exia é muito bonito. Ali atrás você tem o Gundam original, a versão 3.0 do Master Grade do RG-78, que é basicamente um Real Grade na escala 1 para 100, eu também fiz com ele já outros experimentos que eu já estava fazendo, com giz pastel, com grafite, sobreamento, eu gostei bastante, deu uma aparência bem de weathering, de envelhecimento para ele, usei water slides ao invés dos adesivos, gosto muito dele também, só não sei se eu gosto muito da ideia de ele ter o Core Fighter formando o tronco dele, porque eu acho que isso perde um pouco da solidez dele, mas é um Master Grade fantástico, muito detalhado, para quem quer um mais fiel ao anime é o 2.0, para quem quiser uma versão mais modernizada é o 3.0. Ali atrás, continuando do lado dele, é o Hyakushiki versão 2.0, que o 2.0, em vez de ter aquele dourado metálico, aquela meio que galvanizado, cromado, mais dourado, ele é nesse dourado mais suave, também é uma cobertura especial que a Bandai aplica, que você tem que tomar cuidado para não riscar, para não estragar quando estiver tirando as nub marks, mas é um dourado que eu acho mais natural, do que aquele dourado muito metálico. É um kit muito bonito, eu também fiz umas personalizações, eu passei verniz semi-brilhante nele, só que só nas partes de inner frame, e nas partes que não eram douradas, para não estragar essa cobertura. Eu gosto bastante desse design, ele tem aquele Q meio anos 80, que o Zeira e o Double Zeira tinham, toda a série, que é dos anos 80, então eu acho ele bem legal, gostei bastante, foi o primeiro mobile suit, que eu montei do Char, curiosamente, porque eu montei antes do Sazab, foi o primeiro mobile suit do Char que eu montei. Aqui, o Real Grade do Talgiz, que eu acho que talvez em um outro ano, onde a gente não tivesse o Sazab, o Talgiz talvez tivesse chamado mais atenção, porque ele é um Real Grade muito legal, eu achei ele muito bom de montar, muito bem detalhado, ele reflete bem o que é o Master Grade, mais na escala de 1 para 144, foi acho que um dos primeiros que eu resolvi realmente customizar de verdade, pintando partes inteiras, mudando as cores um pouco, então essas cores que estão aqui, não são as cores originais dele, eu pintei algumas partes, mantive obviamente o branco, mas pintei partes em dourado, em cobre, no geral eu gostei do resultado, porque eu usei pincel, hoje em dia, obviamente teria ficado melhor usando o aerógrafo, mas eu gostei bastante também dele, e é um kit que eu gostei muito, colocaria facilmente, acho que no meu top 5, talvez até no meu top 3, seria o Talgiz, dos que saíram em 2018, infelizmente eu montei poucos de 2018, e por último, o último kit que eu montei em 2018, que foi o Golf Flight Type, como vocês devem ter visto em outros vídeos, foi o primeiro kit que eu usei com o aerógrafo, eu mudei totalmente o esquema de cores dele, pintei em cores bem diferentes, pintei ele inteirinho com o aerógrafo, e justamente por isso, é o kit de todos que eu montei, é o que eu tenho mais orgulho, porque meio que mostra, de certa forma, uma certa evolução, onde eu comecei o ano, aplicando verniz, brigando com water slides e adesivos, para fazer essas partes do Sinandio, e fui melhorando, pintando algumas partes com pincel, com tintas acrílicas da Acrilex, tentando fazer pequenas customizações, mostrando para vocês, como que eu estava aprendendo isso, e eu acho que culminou no final do ano, com eu comprando o aerógrafo, o compressor, e dando esse salto, para passar para esse outro nível, que seria realmente pintar, customizar, mudar as cores, e eu fiquei muito orgulhoso do resultado final, é o meu kit mais bonito, dos que eu fiz, o que eu mais tenho orgulho, não é o Mobile Suit mais bonito, embora é o Mobile Suit que eu gosto bastante, por isso que eu acabei pagando até caro, o que custa, por ser Pi Bandai, mas eu acho que mostra bem a evolução, que eu fui passando ao longo desse ano, então esses foram todos os kits, que eu montei esse ano, se eu tivesse que fazer um top, um top 3 desse ano, é até engraçado, porque eu só montei 3 kits, que saíram esse ano, de longe, o Sazab seria o melhor de todos, do ano todo, e entre todos os que eu montei, eu acho que os meus kits favoritos, além do Real Grid do Sazab, que é obviamente o meu favorito, eu gostei muito do Golf Flight Type, por causa da minha customização, mas se você for considerar, só o kit em si, eu indicaria o Sazab, o Talgiz, e acho que o Mushagandam Mark II, são os meus 3 kits favoritos, visualmente, de todos que eu montei, eu gosto muito do Sinanji também, eu acho que é um kit, que eu recomendaria para qualquer um, porque ele visualmente, é muito bonito, chama muita atenção, né, mas ele é um kit, bem detalhado, bem caro, o Mushagandam também pode se dizer, que ele é meio carinho, mas é um kit que eu acho que vale muito a pena, ter o Mushagandam, porque ele é bem diferente de outros, o Sazab, não tenho nem o que comentar, é perfeito, eu acho que todo mundo que tiver a chance, tem que montar o Real Grid do Sazab, mesmo que não goste da série Real Grid, ele parece muito mais um Master Grid, do que um Real Grid, ele não tem aquele problema, daquele monte de pecinhas pequenas, que Real Grid tem, aquele inner frame muito simples, então, ele é indicado, e o Talgiz, eu acho que também é uma opção excelente, é um kit que eu acho muito bonito, e ele várias vezes, já esteve por menos de 20 dólares em promoção, então, por um kit tão recente, por um preço bom desse, eu acho que também é imperdível. Então, foi isso aí, eu resolvi fazer tudo num vídeo só, ao contrário do outro ano, que eu tive que dividir, já para ter tudo de uma vez, aqui são todos os kits, esse foi o ano 2018, foi o primeiro ano inteiro do canal, eu acho que o canal cresceu bastante, vocês ajudaram bastante, dando dicas, dando sugestões, elogios, é sempre muito legal, quando alguém fala, que mergulhou no hobby, por causa de um vídeo, que estava receoso, e resolveu comprar o primeiro kit, conseguiu montar o primeiro kit, por causa do canal, porque a minha ideia era ajudar, e um amigo meu até falou, se você conseguir ajudar uma pessoa, com seus vídeos, porque eu imaginei, ninguém vai assistir esses vídeos, não tem divulgação, não tem nada, mas eu pensei, vou fazer, vai que ajuda alguém, e um amigo meu falou, se você conseguir ajudar uma pessoa, já está de bom tamanho, e eu acho que eu já ajudei, bem mais do que uma pessoa, então, me traz bastante orgulho, espero que vocês continuem aí, juntos para 2019, vamos tentar aumentar mais o canal, chegar em mil inscritos, estou fazendo o Perfect Grade, o primeiro do canal, estou pintando ele, tem um vídeo que eu estou fazendo, do Work in Progress, mostrando eu pintando com aerógrafo, tem muito mais coisas aí, para 2019, então, fiquem aí ligados nas novidades, e vamos aí, espalhar essa Febre Gundam em 2019, obrigado, e até a próxima. E aí, e aí, Obrigado.